Do infinito retorna a terra Mas numa prova ele fracassa e se afoga na própria dor Pois este surge em seu caminho, tal qual espada em forma de flor A deusa linda de seus amores que em outras eras lhe deu calor Desesperado se vê perdido por ter o mundo já dividido Com outro alguém o seu amor Sou eu, Senhor Essa alma triste Que cumpre a sina Mais dolorida Viver com uma, pensando em outra Que é o sonho de minha vida Do infinito retorna a terra a alma impura de um pecador E o ser supremo lhe deu por berço, pobre cidade do interior Nasceu, cresceu, chorou e sofreu as duas penas do Criador Mas numa prova ele fracassa e se afoga na própria dor Pois este surge em seu caminho, tal qual espada em forma de flor A deusa linda de seus amores que em outras eras lhe deu calor Desesperado se vê perdido por ter o mundo já dividido Com outro alguém o seu amor Sou eu, Senhor Sou eu, Senhor Essa alma triste Que cumpre a sina Mais dolorida Viver com uma, pensando em outra Que é o sonho de minha vida Que é o sonho de minha vida